A gente começa com um livro que já mostra para o ano que vem o que a Quadrante está pretendendo, as ambições da Quadrante para o ano de 2022. Quando a gente olha um pouco para a história da Igreja, ou melhor, se a gente olha para o que a gente acredita hoje, para o que o católico acredita, a gente consegue responder com alguma facilidade. A gente tem o credo inteiro ali, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do Sao da Terra, Êngelos Christos, todos os artigos do credo servem como uma baliza de tudo aquilo que a gente acredita. E aí, como a gente tem essa facilidade de saber no que convém, no que é correto, no que é saudável acreditar, a gente pode se esquecer do tanto de trabalho que deu para que esses artigos, para que as verdades de fé nos fossem colocadas com tanta clareza. Porque no início do cristianismo, começa uma série de batalhas doutrinais em que você, de certa forma, não sabe no que acredita. Vem um pensador, às vezes um bispo, às vezes alguém com um cargo alto, e diz, olha, é isso, Jesus não é Deus e homem ao mesmo tempo, por exemplo. E aí outro fala, não, não, é isso, ele é. E aí vem um outro com uma terceira opinião. Problemas desse tipo eram absurdamente comuns, e foram solucionados exatamente pelo que a gente chama de padres da igreja, são os padres do período patrístico, são aqueles que sistematizaram, combateram as heresias, que interpretaram as escrituras, interpretaram a tradição, para que a gente hoje, tanto tempo depois, pudesse saber no que acreditar. Por que eu estou contando essa história toda? Porque o Quando a Igreja Era Jovem, como o título já sugere, é um livro que vai tratar, um livro volumoso, completo, denso, mas completamente acessível, que vai trabalhar exatamente como o início, a semente da fé foi se desenvolvendo, lá desde o princípio, após a morte de Jesus. Então, morreu Jesus, como é que ficaram os primeiros cristãos? No que eles acreditavam? Como eles viviam? Qual era a influência das perseguições na vida daqueles cristãos, e na crença daqueles cristãos, e no desenvolvimento da doutrina cristã? Quem eram aqueles que semeavam doutrinas que, na verdade, não eram a doutrina que Jesus havia confiado aos apóstolos? Então, esse livro vai desvendar, vai mergulhar na história, e também na teologia, para contar para a gente um pouco da vida, do pensamento e do desenvolvimento histórico-social dessas primeiras comunidades, que, no fundo, são aquelas que conservaram a mensagem de Cristo e foram passando para frente até chegar nos dias de hoje, para a gente ter essa facilidade, essa tranquilidade de saber no que crer. O livro do Marcelino D'Ambrosio, um autor que dedicou a vida inteira a pesquisar sobre o desenvolvimento da teologia primitiva, ele aparece frequentemente em meios de comunicação seculares dos Estados Unidos. Aqui acontece isso também, precisa de um comentário de alguma notícia da igreja, uma emissora de televisão escolhe uma figura que vai comentar, né? E a gente vê muito isso na época de conclave, né? Foi eleito o Papa. Naturalmente, os meios seculares entendem pouquíssimo. Chamam alguém para comentar. O Marcelino D'Ambrosio é um desses alguém lá nos Estados Unidos, em que é chamado para comentar temas eclesiásticos, temas do Vaticano, temas de doutrina, temas de moral.